Caminhado para Brasília, o homem preso em Camboriú suspeito de praticar crimes cibernéticos. A operação deflagrada ontem revelou um esquema sofisticado para enganar as vítimas. Veja só. Um crime cibernético em que duas vítimas tiveram cerca de 650 mil reais furtados de suas contas bancárias. Na fraude, as vítimas receberam uma mensagem via SMS com um link que as direcionava para uma página falsa de um banco. Em seguida, elas começaram a ser contactadas pelos criminosos no WhatsApp. Para alertar sobre o golpe, a Polícia Civil gravou um vídeo do passo a passo do esquema. Quando você abre o link, o que acontece? Aparece lá a mensagem do Banco do Brasil. Pessoa física, jurídica. Você escolhe qualquer uma. Vai, pessoa física. E aí aparece a agência. Então você vai digitar o número de agência. Vou digitar qualquer um aqui. Qualquer um e número de conta. Qualquer conta também. Eu nem sei se existe. Provavelmente não existe, porque eu estou chutando. Olha que interessante nesse link dos hackers. Pede uma senha de oito dígitos. Eu vou pedir. Vou digitar só nove. É, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou entrar. E ela dá um erro. Que a senha é de oito dígitos. Para você ver como foi muito bem feito montado isso. Digitei os oito dígitos e entrei. Gente, o interessante é vocês pensarem que eu digitei qualquer senha, qualquer conta, qualquer número. E aí já aparece uma mensagem, ó. Liberação do dispositivo. Neste exato momento, quando eu entrei para outra tela, aquelas informações já foram arquivadas, hackeadas. De acordo com a Polícia Civil, para realizar essa e outras fraudes, os criminosos utilizavam serviços de internet de uma empresa localizada nos Estados Unidos. E foi em parceria com a Polícia Federal do país norte-americano que a Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos conseguiu, após um ano de investigação, chegar a um dos integrantes da quadrilha. O homem foi preso por meio da operação Quick Response, na cidade de Camboriú, no Vale do Itajaí, e encaminhado a Brasília, onde ocorrem as investigações. Ele realizava todas as operações da própria casa. Além da prisão temporária, um mandado de busca e apreensão foi cumprido pela Polícia Civil de Santa Catarina. Acredita-se que a organização atuava em três níveis. Hackers, função do homem que foi preso, recrutadores e receptadores ou laranjas. O hacker criou cadastros em um aplicativo bancário e o dinheiro furtado foi depositado em diferentes contas espalhadas pelo Brasil. Até o momento, 20 pessoas fizeram saques. Um dos pagamentos foi destinado a impostos. As investigações irão prosseguir no intuito de se identificar todos os outros indivíduos dessa organização criminosa e será cumprido buscas ou no Distrito Federal ou em qualquer localidade do Brasil onde tenha se recebido esses valores fraudados no Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil, o investigado já tinha antecedentes por crime de fraude bancária cometida pela internet. Bom, ele deve responder por furto mediante fraude, que é uma pena de dois a oito anos de reclusão. A gente espera que realmente isso aconteça, porque ele já estava solto, já era reincidente. Organização criminosa vai responder também pena de três a oito anos de reclusão e lavagem de dinheiro. Pena de três a dez anos de reclusão.